E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de modo carreira no FIFA 19 com o Alasio. Pois bem galera, tem algumas coisas importantes para mostrar para vocês. A primeira é que eu mudei a formação aqui, galera, vocês me sugerem uma formação nova, eu vou testar aqui, vamos ver se eu me acostumo. Aí eu começo a jogar nela, tá? Por enquanto eu vou deixar o Dolberg aqui como meio armador, porque eu coloquei a função dele aqui, deixa eu mostrar para vocês, instruções, para ele entrar dentro da área quando eu for cruzar, quem sabe ele consegue fazer uns golzinhos de cabeça. Mas se ele não tiver rendendo aqui de meia, eu coloco o Foden ou coloco outro jogador. Mas por enquanto eu vou deixar ele de meia mesmo, tá bom? Mas enfim, então essa formação aqui para você que não sabe, deixa eu ver aqui, é a 4-2-3-1 fechado, tem aberto também, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui embaixo, deixa eu achar. Tem essa aqui aberta, mas eu vou jogar na fechado, tá bom? E eu adicionei mais jogadores aqui na nossa lista de transferência. O primeiro aqui é o Eduardo Salve, o meu xará, que o contrato dele termina aqui em 11 meses, então eu vou esperar para depois tentar contratar ele por pré-contrato, tá? Então quem sabe no futuro, quando estiver faltando 6 meses, a gente tenta assinar o contrato com ele. Ele é um cara bem rápido aí, que pode jogar pelas pontas. Um outro jogador que vocês me aconselharam a contratar é o Amiri, tá? Ele é meia e meia central, eu não sei muitas informações dele, mas o Olheira está de observação e quem sabe no futuro a gente pode estar trazendo ele aí também. Um outro jogador foi o Andréas Pereira, tá? Brasileiro aí, que também é belga, enfim, que pode jogar de MC, volante e meia direita, ele é bem bom, tá? Mas por enquanto a gente já tem jogadores suficientes para essas posições, mas a gente não sabe o futuro, quem sabe a gente pode precisar, alguém se machuca e assim por diante. O outro jogador aqui é o Simeone, tá, galera? Vocês também me falaram dele, é um atacante aí que está jogando muito bem na vida real. Já foi até convocado para a seleção argentina, se não me engano ele jogou contra o Brasil no Amistoso. Mas enfim, a gente está com bastante atacante ainda, vamos esperar um pouco, mas muito obrigado pelas sugestões. Sugestões, continuem sempre mandando sugestões que eu posso adicionar novos jogadores aí também. Mais um jogador que vocês me aconselharam a contratar aqui, que eu vou tentar, esse zagueirão que eu vou tentar, é o Pamecano, que é um zagueiro muito rápido, tá? Eu vou tentar trocar ele pelo Cáceres, vamos ver se o Red Bull Leipzig aceita essa transação. Vai ser uma boa porque o Cáceres já não cresce mais de overall e daqui a pouco ele vai começar a ficar bem lento. Ele ainda é rápido, mas vai começar a ficar lento. E esse jogador aqui, se não me engano, ele tem 78 de overall, um potencial de 88. Então é um jogador muito interessante para a gente tentar contratar. Mais um jogador que daqui a pouco fica disponível para pré-contrato, é o Davi Luiz, faltam 11 meses, então quando estiver faltando 6 meses, a gente tenta contratar ele para o nosso time. E por fim, mas não menos importante, o El Charal, tá, galera? Então o El Charal aí, vocês gostam bastante dele, principalmente o Edu gosta dele. Então eu adicionei ele aqui na minha lista, por enquanto a gente não vai tentar contratar, mas quem sabe no futuro a gente mude a formação, e que o mais se querer jogar de ponta, a gente pode tentar contratar o El Charal, tá? Mas enfim, galera, vamos tentar contratar o Pamecano, tá? Vamos tentar oferecer o Cáceres e ver se eles aceitam. Bom, galera, vamos oferecer aqui o Cáceres. Tomara que eles aceitem, galera, o Cáceres até que vale um pouquinho, 7 milhões, não está valendo muita coisa, mas vamos ver se eles aceitam. Ouça, podemos considerar uma troca pelo Pamecano, mas queremos um ala, um lateral ou um atacante. Poxa vida, galera. Bom, galera, tem esse carinha aqui que é um ala aqui que eu não vou usar de 25 anos. Vamos ver se eles aceitam. Vai que eles aceitam trocar? Beleza, eles querem uma taxa adicional. Vamos ver quanto eles querem, mais 9,6 milhões. Ok, vamos ajustar esse valor aqui. Eu te dou mais 5 milhões e 550 mil. Vamos ver se eles aceitam. Olha, eles aceitaram, galera. Boa, galera. Como eu não consegui me livrar do Cáceres, eu vou colocar ele na lista de transferência. Quem sabe a gente consegue vender ele e conseguir mais uma grana. Bom, galera, coloquei o Cáceres na lista de transferência, mas vamos ver se a gente consegue assinar o contrato aqui com o Pamecano. Bom, galera, aqui é a função do elenco de rodízio perfeito. Provavelmente ele vai jogar bastante também, tá? Bom, galera, eu pesquisei aqui. Ele ganha mais ou menos 12 mil. Vou oferecer aqui 18 mil por mês. Vou oferecer uma luva de 50 mil. Geralmente eu ofereço já 100 mil de luvas, que é o meu padrão, mas vamos ver se a gente consegue economizar uma grana aí. Beleza, é uma proposta justa, aceitada. Então temos mais um novo contratado. Bom, galera, ele aqui está com o overall de 76, mas como eu disse, isso pode variar dependendo da atualização do FIFA. Eu disse que ele tinha 78, mas dependendo da atualização que eu estou usando aqui, pode mudar. Mas notem a velocidade dele, 73 e 84. Então é um zagueiro bem rápido, que pode crescer bastante, tá bom, galera? Eu já vou deixar ele como titular aqui, porque eu quero muito que esse zagueiro cresça, tá? E como a serve é um pouquinho lento, eu vou deixar ele como reserva, tá? E vamos ver se a gente consegue vender o Cáceres por aí. Bom, galera, recebemos uma oferta de transferência pelo imóvel, galera. O valor dela é de 77 milhões, mas o imóvel pode valer até 121 milhões, galera. Como é muito alto, eu vou tentar pedir 130 milhões e ver se o Liverpool aceita, tá? Eu vou pedir só para zoar, tá ligado? E quem sabe eles aceitam. Beleza, Cloppa. Eu não queria vender o imóvel mesmo, mas enfim. Mas comenta aí, quem sabe vocês tenham a sugestão de a gente trocar algum jogador, mas por enquanto eu não vou vender. Mas qualquer coisa eu posso colocar no site de transferência, que com certeza as ofertas aparecerão pelo imóvel, tá bom? Bom, galera, recebemos aqui o relatório final do Simeone. Vamos ver o overall dele. Tá com o overall de 78, tá com o overall bem bom, da hora. E o Manchester United recebeu uma oferta do Andréas Pereira do Huddersfield, de 13,6 milhões. Eu não vou querer batalhar por ele não, tá, galera? Porque eu já tenho jogadores para essa posição, mas provavelmente ele vai ser transferido. E temos agora aqui a coletiva de imprensa, galera. Eu vou fazer diferente. Eu vou elogiar o CR7, só para a gente fazer uma média, tá ligado? Quem sabe no futuro ele joga no nosso time. Provavelmente isso nunca vai acontecer. Mas enfim, vamos elogiar o cara. Muito bem, galera. Recebemos aqui o relatório final do Andréas Pereira. Vamos dar uma olhada aqui. Tá com o overall de 78 também. Muito bom o overall. O problema dele é o salário. O salário dele é bem alto. Temos aqui também o relatório final sobre o Amiri. 78 de overall. Caramba, tem bastante jogador com 78 de overall. Isso é bom, porque são jogadores já prontos para você jogar. E o relatório final sobre o Eduardo Sálvio, tá? 81 e ele é bem rápido, como vocês podem ver aí. E vai começar o jogo aqui, galera. Por enquanto, a gente só está pegando pedreira nessas duas primeiras rodadas. Já pegamos o Napoli. E agora toda a poderosa Juventus, galera. Como eu disse, se eu conseguir tirar um empate da Juventus, eu vou ficar muito feliz, tá, galera? Aliás, se eu não tomar baile, eu já vou estar muito feliz. Enfim, galera, tem aí a apresentação. Vamos pular. Aí a abertura bonitinha e tal. Como vocês sabem, ó, tinha um bagulho do Del Piero ali. Da hora. Eu acabei pulando. E está aí o Papai Cris, galera. Enfim, vou tentar ganhar a partida. Mas se eu garantir o empate, eu estou super feliz, tá bom? Enfim, vai rolar a bola aqui para Juventus e Lazio. E começa o jogo, galera. Tomara que a gente não passe vergonha. É o que eu mais espero, tá bom? Tomara que eu me acostume bem rápido com essa formação nova. E assim por diante, ok? Já vem o Douglas Costa aí pela ponta esquerda. Tomar cuidado com o time da Juventus, que ele é muito rápido, velho. O ataque da Juventus é monstruosamente rápido, velho. Os laterais também são muito rápidos. Enfim, é perigosíssimo esse time da Juventus. Olha o Papai Cris. Já é o primeiro escanteio para a Juventus. Já vem para a pressão, galera. Já vem para a pressão o time da Juve. Vamos tomar cuidado. Ih, escanteio curto não. Sai daqui. Sai daqui. Ih, o Douglas Costa está sendo grande. Ele tem cinco estrelas de drible. Provavelmente ele vai querer ficar rabiscando. Boa bola para o Dybala. Douglas Costa vai querer rabiscar. Passou por aqui. Meu Deus, que jogadinha. Boa, goleiro. Quase já tomamos o gol do Cristiano Ronaldo, galera. Meu Deus. Estou vendo que essa partida aqui vai ser mega, mega, mega tensa, galera. Mas vamos com calma que o nosso time também não é de todo ruim. Vai passar ali embaixo o Luiz Alberto. O bolão para o Luiz Alberto. Entra na área imóvel. Entra na área imóvel. Cruza para o imóvel. Imóvel e livrinho. Meu Deus, faz a boa. Vai nessa bola e faz o gol. Até confundi as palavras. Não deixou selecionar o jogador. Eu fiquei apertando o L1. Mexi no analógico para mudar o jogador. E o jogo não deixou. Aí está de sacanagem. Boa bola. Vamos tirar o Pamecano. Boa, galera. Já tiramos aqui. Mas a bola sobrou com eles. Quadrado. Boa bola. Boa, goleiro. Boa, Estra Coxa. Jogão aqui. Está complicado, velho. Deu a sinalização perigosa das Juventus. Enfim. Meu Deus, jogou de cabeça. Meu Deus. Meu Deus, defesa de goleiro. Estra Coxa. Cara, não, galera. Porque ele deu o carrinho. Não, não. Esse jogo é uma palhaçada, velho. Eu apertei o bolinha para ele chegar e chutar a bola e deu o carrinho, velho. Eu chertei o bolinha. Tipo, estoura essa bola daí e ele deu o carrinho, velho. Ele estava na jogada. Você está de sacanagem, velho. Esse jogo... Não, velho. Ele tropeçou em mim ainda. Você está de sacanagem, cara. Ah, cara. Aí já é maldade, velho. Aí já é maldade demais, velho. Cristiano Ronaldo tem, tipo, 99 de pênalti, tá ligado? Tem 99. Ah, velho. Aí está errado, cara. Ah, não, velho. Primeiro que o jogo... Eu apertei o bolinha para ele chutar. Segundo, não foi pênalti porque ele tropeçou no meu jogador, tá ligado? Mesmo se acerta o canto, eu não cato, velho. Ah, mano. Ah, velho. Finaldo, velho. Ah, cara. É complicado. Você entra com uma estratégia de tentar jogar no contra-ataque e tal. Só que o problema é que aí dá essas porcarias desses bugzinhos, velho. Você aperta para o cara tirar a bola e dá carrinho. Aí o cara tropeça no seu jogador e ele expulsa, velho. É muita picaretagem, cara. É só porque a máquina está com o time mais forte, tá ligado? Sacanagem isso aí, velho. Muita sacanagem. Enfim, vamos tentar empatar esse jogo. Eu acho muito difícil, galera. Vai ser muito pouco provável, velho. A CPU vai botar muita pressão, galera. Porque o time, ele sabe que a CPU sabe que o time dele é melhor, tá ligado? E ela vai botar pressão no jogo. Enfim, lá vem. Lá vem, galera. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Não tem como, velho. É o Cristiano Ronaldo, tá ligado? É o melhor jogador do jogo, velho. É óbvio que ele vai acertar tudo, velho. Olha esse pulo. Minha zaga ficou olhando, cara. Vamos passar a bola? Não rouba. Mas conseguimos ajeitar aqui. Boa bola. Roubou a bola de bola. Vai passar lá em cima. Essa bola era para passar lá em cima. Mas não passou, velho. Ah, Imobili. Imobili, o que você fez, filho? Domina a bola. Ah, velho. O jogo está todo favorável para os caras, velho. É só porque é a Juventus, tá ligado? O jogo tem o Cristiano Ronaldo de capa. Tem que favorecer o time dos caras, velho. É pilantragem esse jogo, velho. Ah, velho. Vai tomar nos olhos, velho. Ah, lá vem. Lá vem. Ah, tá de brincadeira já, velho. Ah, pela madrugada, velho. Lá vem. E lá vem eles. Pianic, se chutar é gol. Tenho certeza. Tenho certeza que se chutar vai ser gol. Se a gente for o Cristiano Ronaldo, velho. Ah, o Radu rouba a bola e não pega a bola, tá ligado? Ele pega a bola e não rouba, velho. É muito roubo esse jogo, velho. Ah, lá vem. Boa, Estracóxia. Que sacanagem esse jogo, velho. Ele está de palhaçada com a minha cara. Passa lá, Imobili. Boa bola para o Imobili. Vamos, velho. Calma. Calma. Aqui embaixo. Luiz Alberto. Vai passar. Boa bola para o Dolberg. Ah, está de palhaça. E não deu certo o ataque. É o Keline também, né, velho. Ah, e passou de bala a caneta dele, velho. Passou de bala nas pernas, cara. Ah, velho. Não. Ah, ela vai passar aqui. Eu vou arrancar a bola e vai ficar no pé dele, velho. Ah, e não rouba. Ah lá. Olha que sorte. Quer ver? Eu vou errar o passo porque a máquina é safada, velho. A máquina é ligeira, velho. O pior rival é jogar contra a máquina, velho. Ela rouba demais. Boa bola aqui embaixo. Era aqui embaixo. Toca no certo, cara. Eu apertei o botão. Eu segurei tudo. Era para jogar no... Ah, era para jogar no bisaberto. Ah, cara. Ah, não, velho. Era para jogar no bisaberto, cara. Ele está de brincadeira. Eu segurei o triângulo no máximo. Rouba. Não seleciona o jogador certo. Ah, você está de brincadeira, velho. Eu já estou marcando tudo errado, velho. Não, não, não. Ele está favorecendo demais, velho. A CPU rouba demais, cara. O cara é o capa do jogo. Vai roubar para ele. Está certo. Está certinho. O cara ganhou um monte para fazer isso, né? O que você tem que fazer é deixar ele bufado. É gol. Boa, goleiro. Pega. Eu vou falar o quê? Você viu? Sobra no pé. O goleiro espalma assim, ó. Faz o gol. Faz o gol, tá ligado? Olha lá. Olha lá. Você está de sacanagem, velho. Ah, cara. Vai tomar no zói esse jogo, velho. Que jogo patético, tá ligado? Que jogo patético, cara. Está de sacanagem com a minha face. Ah, não domina. Não domina, tá ligado? Desgrila, cara. 3x0 só no primeiro tempo, velho. Vamos, Parolo. Ai, meu Deus. Toca aqui embaixo. Toca a bola aqui. Vamos com calma. Vamos diminuir pelo menos o show dos caras, tá ligado? Faz o gol, Imobili. Não faz. Se fosse Cristiano Ronaldo, tinha entrada. É óbvio. É o melhor jogador do jogo, né? Tem que favorecer ele. Faz o gol de cabeça, Imobili. Não faz. Está tudo certo para os caras, velho. Está tudo certo, velho. Tudo dá certo, tá ligado? Faz o gol, Parolo. Não faz. Se fosse Cristiano Ronaldo, era gol de bicicleta aí, velho. Ah, está de palhaçada esse jogo, cara. Final de primeiro tempo. Eu estou pistola, velho. Sacanagem. Passa lá em cima. Vamos, Luiz Alberto. Vamos, Luiz Alberto. Calma. Tem que calmar, porque... Não tem como. Vai, Parolo. Faz esse gol, Parolo. Ai, que saco, cara. O goleiro Tiesa vai catar tudo. Já tirou o Cristiano Ronaldo. Meteu o hat-trick. Esse bosta do treinador tirou ele. Vai, Tiesa. Defende aí. Ah, estou impaciente, velho. Estou impaciente nessa partida, tá ligado? Enfim. Vamos, Dolberg. Virou o Dolberg. Faz esse gol, Dolberg. Ah, olha aí. O goleiro dele sai. O meu não sai assim. Boa bola. Faz o gol. Descanteio. Ok. Vai. Golzinho. O quê? Ah, velho. Ah, não, cara. Está de palhaçada, velho. Folden. Vamos lá. Já coloquei o Folden para tentar tocar uns passes melhor, porque o Dolberg nessa posição não está rendendo muito. Boa bola. Lucas Leiva. Lucas Leiva está mó avançadão. Ah, meu Deus. Não domina uma bola, velho. Está de sacanagem já, galera. Essa partida está comprada, velho. Ele tipo... A CPU falou. Você não vai ganhar essa partida. Não adianta querer tentar, porque o jogador vai fazer cagada e assim por diante, velho. Tá ligado? Não vai ter como ganhar, velho. Não adianta, velho. Não vai adiantar, velho. É impedido, obviamente. A CPU falou. Você não vai nem chegar perto de vencer, tá ligado? Porque não adianta. Você pode se esforçar ao máximo. Quando você for fazer uma coisa certa, eu faço você errar, tá ligado? Enfim. Passa lá. Passa, Luiz Alberto. Entra na área. Como que é o Foden, né, velho? Eu tirei o do Alberto. Dentro da área, o Foden não vai fazer muita coisa, tá ligado? Jogo ruim. Enfim, Luiz Alberto. Vamos cruzar. Faz o gol, velho. Faz o gol. Faz o gol, Foden. O imóvel que é o centroavante não entra na área, né? O imóvel que é o centroavante não entra na área. Ele deixa quem? O Foden entrar. Por quê? Porque a CPU não sabe usar o posicionamento direito, tá ligado? Aí vai ficar fazendo graça ainda, CPU. Vai ficar tocando a bola. Vai ficar tocando a bola lá atrás ainda. Você tá de palhaçada com a minha cara que esse jogo faz isso, velho. Se fosse o Cristiano Ronaldo do cara, a bola tinha sobrado no pé dele e tinha metido caixa. Obviamente, né? Ah, dois minutos. Acaba esse jogo. E a CPU fica tocando a bola lá atrás. Essa porcaria, velho. Ah, tá de sacanagem com a minha cara, velho. Ai, rampa. Rouba essa bola, vai. Ai, que saco, velho. Jogo ridículo, velho. Ridículo demais esse jogo, velho. É muito ruim. Jogo ruim. Roubado, velho. Não, não, não. Ah, sai. Vai cagar, Cristiano Ronaldo. Você... Ah, velho. Olha esses gols, cara. E o pênalti. Vocês viram o pênalti, gente? Eu apertei o bolinho porque ele tava totalmente com a bola na frente dele. Era só apertar a bolinha pra ele estourar a bola pra tirar da área. Ele dá o carrinho. E o cara vai lá e tropeça nele. Você tá de sacanagem. Olha esse segundo gol, velho. Olha a minha zaga, cara. Olha a minha zaga que ela faz, velho. Parece dois cones lá dentro da área. Olha isso, cara. Ah, mano. Para, velho. Ah, olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Os caras botam de cabeça, cara. Eu apertando o botão. Tira, tira, tira. E o meu zagueiro tropeça no meu goleiro, cara. Ah, mano. Ai, eu não me conformo com uma coisa dessa, galera. Eu não me conformo com um jogo desse. Enfim, galera. Vamos treinar o nosso time aqui. Já foi muito rage por um vídeo só. Eu vou enfartar aqui, tá ligado? Tiraram A, D, C. Beleza, dane-se. Enfim, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.